Mano, pra contudo, e pira nessa história que eu vou contar. A influencer e modelo Denise Rocha ganhou um presente daqueles bem doidos de um fã. Tipo, o cara era casado e levou um pé na bunda da esposa. Aí a parada triste foi que ele derreteu a aliança do casamento e fez um acessório de seios para a modelo. É sério, mano, a Denise ficou tri e iste pelo cara, porque ninguém merece ser traído, né? Mas o lado bom é que agora ela tem uma parte dele com ela e o adereço de seios ficou muito lindo. E aí que vem a parada mais doida ainda, o cara contou que a ex-mulher dele sempre saía com as amigas e ele ficava na solidão. Aí eram os vídeos da Denise que alegravam o cara, sacou? Aí, na maior decepção com a parceira, ele decidiu transformar a aliança em duas argolas, que a modelo vai usar em fotos pagas por esse fã super dedicado. Mano, a Denise ficou numa boa, disse que vai guardar o adereço com muito carinho, porque foi presente de um fã queridão. Que história doida, né? É cada coisa que acontece na internet. E o que VCS acham dessa notícia? Deixem sua opinião nos comentários, curta e compartilha, comenta e me siga também no Facebook. Valeu, galerinha, desde já agradeço. Versátil Tube aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho